Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Lucas Sustinoni e hoje quero conversar com você que está sofrendo aquela pele oleosa, está tendo acne, espinhas, principalmente na região do aumento, na região da mandíbula, aqui no colo, e também queda de cabelo. Hoje você vai aprender então qual é realmente a relação entre acne e queda de cabelo. É muito importante você saber que essas duas doenças estão relacionadas devido à parte hormonal. É muito comum as mulheres, principalmente, ter uma acne, a mulher adulta, uma acne, então que vem depois da adolescência e vai surgir nessas regiões, principalmente ao redor da boca, e principalmente em relação ao período pré-menstrual. Então, está para menstruar, sai aquela espinha, ou está muito nervosa, está muito ansiosa, acaba saindo espinhas. E é importante saber que você tratando realmente de uma maneira mais aprofundada a acne, você acaba melhorando o cabelo e vice-versa. O ideal é tratar a origem do problema, desses distúrgios hormonais que acabam gerando então esses dois problemas de saúde. E tudo isso começa realmente então com um hormônio chamado DHT, que é a sigla para dihidrotestosterona. Lembrar que não é a testosterona, mas sim essa DHT, que é uma forma variante, é uma conversão então da testosterona nesse outro hormônio, que quando ela conecta no cabelo, ela gera afinamento e queda de cabelo, e quando conecta na pele, gera oleosidade e cego excessivo, que acaba gerando então os problemas da acne. Então é muito, muito importante saber que se você tem esse tipo de distúrbios, pode estar muito relacionado então a esse hormônio ruim da DHT. E é importante também dizer que tem pessoas que são suscetíveis, tem pessoas que tem tendência a ter um afinamento maior, tem tendência a ter calvície, e por isso que esse hormônio atua de uma maneira tão importante, gerando essas duas doenças. E é importante dizer também que isso pode estar relacionado a síndromes ovários policísticos. Algumas mulheres têm inflamação importante, têm secreção exagerada em insulina, e isso vai fazendo com que a glândula secreta mais seba a oleosidade, piorando tanto o problema da acne e também a queda de cabelo. E também essas mulheres podem ter um outro problema chamado irsutismo, que é o que? A prolificação excessiva que acontece em regiões tipicamente masculinas. Por exemplo, começa a surgir uma barbinha na mulher, começa a aumentar pelo da axila, região pública. Então tente realmente tomar cuidado com esse tipo de hormônio, pode trazer uma série de alterações. E olha só que interessante, tudo isso pode estar relacionado a uma série de fatores, por exemplo, a síndromes ovários policísticos, com questão de resistência sulínica. Pode estar relacionado também à parte hormonal, gente, do seu anticoncepcional. Existem vários anticoncepcionais que geram uma queda de cabelo muito importante e também acne. Podemos citar aqui, por exemplo, aqueles contraceptivos injetáveis, trimestrais. O mensal também é ruim, mesigina, por exemplo. O contraceptivo do diodimirena contém um hormônio chamado levonorgestrel, que também aumenta a oleosidade, pele oleosa e também queda de cabelo. E também o chip da beleza. Hoje em dia está muito na moda, então, o chip de gestrinona, que é um derivado progestágio que também tem essa capacidade de aumentar a oleosidade da pele e também gerar queda de cabelo. E é muito importante também dizer que às vezes você vai no médico ginecologista para tratar esse problema e ele passa simplesmente para você um contraceptivo, um anticoncepcional. Isso também não trata a origem do problema, tá bom? Nós temos vários outros vídeos aqui no canal que eu falo para vocês a respeito da resistência sulínica, da síndromes ovários policísticos, que geralmente leva à questão, então, de produção exagerada de DHT e aumento de hormônios. Na verdade, é um complexo, uma coisa muito, muito aprofundada e interessante você saber que não é simplesmente um anticoncepcional que vai resolver definitivamente o seu problema. E para as mulheres que adoram ficar apertando espinha, isso é bem importante e você está evitando também, tá bom? Toda vez que você aperta aquela espinha, você pode estar levando, então, bactérias da sua unha para dentro da pele e também você pode estar causando manchas e até cicatrizes de difícil tratamento. Então, realmente é muito importante você tratar de maneira adequada. E como sempre também, esses problemas estão muito relacionados à nossa parte da alimentação. Por exemplo, pessoas que são suscetíveis ao IGF-1 presente, por exemplo, no leite, nos laticínios e derivados, também pode causar aumento, então, em relação à produção dessa DHT e aumento dos seus hormônios masculinos que vão gerar queda de cabelo e audiosidade e acne. Então, é bem importante você seguir uma dieta mais natural, você evitar, então, leite, por exemplo, esses leites de caixinha que vão ser conservantes, série de coisas que vão alterar a sua parte hormonal. E também, alimentação, buscar sempre coisas mais naturais, alimentos integrais. Toda vez que a gente consome excesso de açúcar simples, por exemplo, arroz branco, macarrão, o açúcar branco, propriamente dito, isso faz um pico de insulina e começa novamente todo o processo. Então, é muito, muito importante saber que está tudo relacionado, gente. A sua dieta, a pele, unhas, cabelos, tudo que você fizer de bom para um, parte vai trazer benefício para todas as outras partes. Se você ainda ficou com dúvidas, coloca aqui nos comentários. Seguem a gente aqui no YouTube e no Instagram também, que toda semana tem novidades para vocês, tá bom? Dr. Lucas Fustinoni, um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho